Fala rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, dessa vez estamos aqui novamente no Vasquinho Vou fazer um vídeozinho de serol passado rapaziada, aí trouxe serolzinho aí ó Feito em casa, serol de vidro, vidro e cola de madeira Daquele das antigas mesmo, tem um pouquinho de linha pura aqui ó Que é esse todo o tubo que eu fazia cabresto Então vou trazer esse vídeozinho pra vocês, pra vocês verem que hoje em dia Ainda dá pra cortar bastante pipa de serol passado Por mais que a rapaziada use linha chilena mano, serol passado tranquilo dá pra cortar Vou mostrar nesse vídeo pra vocês Antes de mais nada, deixa o like no vídeo pra dar sua moral, se inscreva Se você ainda não é inscrito, eu gostaria também de pedir desculpa pra rapaziada Que todo dia tá esperando vídeo novo, ontem e antes de ontem não teve vídeo rapaziada Infelizmente choveu, outro dia eu não consegui gravar cara Porque não tava um ambiente maneiro, uma situação maneiro poder gravar um vídeo maneiro pra vocês Porque mano, acontece de vez em quando rapaziada Tem muitas e muitas vezes que eu gravo vídeo, o vídeo não fica bom e eu não posto Eu sou uma pessoa que não gosta de postar vídeo ruim mano Eu gosto de postar vídeo, tem a conteúdo, tem a qualidade pra vocês, beleza rapaziada? É isso daí, vamos que vamos, vamos com tudo pra cima Que hoje a gente vai pegar aqueles caras lá, aqueles caras folgados mano Que fica soltando pipa lá do outro lado do vasquinho mano A gente vai pegar eles hoje e serol passado rapaziada Então é isso daí, vamos que vamos Vamos passar aquele serol brabo Bora, bora Isso aí rapaziada, aí ó Passar um serolzinho top mano Cola de madeira e vidro Rapaziada Tô apertando bem a ponta aqui do meu dedo Pro serol sair bem fininho Depois eu vou dar uma segunda passada mano Porque essa linha aqui ela tá nova, a Veracruz Ela tá nova, vou ter que dar duas passadas Pra ela conseguir pegar o serol muito bem É isso aí, vai ficar um pouquinho grosso Mas o vento tá esticado mano Vai ficar perfeito pro vento que tá É isso aí rapaziada, ó o tubinho já Finalzinho o tubo mano Vai terminar só um pedaço de linha rapaziada Não tem jeito Esse pedacinho aqui eu vou ter que fazer milagre Aí, tá bom, tá bom meu irmão? Tá bom Isso aí ó, acabou Recolher né rapaziada Pra não despeitar esse salserol Boa O problema é que eu tô com um pedacinho só mano De linha pura cara Felizmente Aí rapaziada, enrolando na linha aí ó Rola tudo na caetilha Vou dar segunda passada Peraí, vai Aí meu irmão, tá bom, valeu Bora rapaziada Oi É Rapaziada, isso daqui na verdade é uma raia Só que eu botei a rabelinha porque o vento tá muito forte Eu quero poder controlar ela pra fazer o laço que eu quero Entendeu? Ó, serol passada, linha azul Acabei de passar O problema rapaziada é que por exemplo Se eu vá com muita linha Já vai ser um pra poder laçar mano Porque o serol tá Essa linha pura aqui Eu só tenho esse pedaço Já acabou Daqui até ali só de linha pura Linha pura e entrear A linha que eu passei serol Então se eu vá com muita linha já era mano Eu vou ter que botar Outra linha sem serol mano Infelizmente Vou tentar cortar pelo menos uma ou duas aqui mano Antes de voar Porque se eu voar eu vou perder muita linha O vento tá esticado Dependendo do laço eu vou ter que largar E vai acabar pegando no puro Bora rapaziada Cara embaixo de mim aí ó Só de minha mão Cortei bonito Cortei bonito Cereol rapaziada Cumpriu o que eu queria Cortei uma Só pra mostrar pra vocês Que não tem essa Ó, tu vindo ó Vamos ver se esse é o quarto também Vem gruda pô Esquece mano Tá maluco Cereol passeio de dor Nem é mutosa Aí rapaziada O pipi que vai subir aí agora Essa daqui é sinistra mano Aí Superman mano Achei muito da hora aí esse plástico Esse daqui é um peixinho de 32 por 32 rapaziada A gente diminuiu um pouco ele Pra ver se ele fica um pouco mais rápido Eu vou tá deixando aqui na descrição A loja do nosso amigo Vaguinho Ele que faz esses peixinhos aqui Pra galera que quiser adquirir aí ó Vocês vão ver que o peixinho é um luxo mano Aí ó Ó o pedacinho de abelha de carbono Pra ficar top pra marimbada Agora rapaziada Mudei a linha aí Porque minha linha pura acabou infelizmente Foi não né Parece que arrebentou no nylon cara Perdi a linha toda que eu tinha Foi o que eu falei pra vocês Vá com Vá cheio de linha já era O cara já tá vindo aqui mano Regaçar ele agora rapaziada Fica vendo ó Tô de pó de Marte hein rapaziada Ventão esticado Vamos ver qual vai ser Trouxe muita pipa rapaziada Muita pipa pra voar Cara cabresteiro velho Muito cabresteiro mano Esquece filho é Já ficou lá mesmo Já caiu na árvore A carretilha já tá agarrando de novo Essa praga dessa carretilha mano Que carretilha ruim Se não é a carretilha agarrar mano Minha pipa rodava e já era Fazer um problema de Subir e descer a serra Da onde eu venho A linha fica trepidando Aí um nylon acaba um passando por baixo do outro Aí começa a agarrar Não tem jeito Tira onda Tem uma máquina mano Tecologia Os caras cortou Cortou né rapaziada Pegaram o que eu cortei né Já vão deixar no alto mesmo Olha lá Linha pra caramba Os caras tiraram onda Vambora rapaziada Vai subir mais um aí ó Superman Peixinho luxo demais Rapaziada ó Muito rápido mano E vamos que vamos Pode ir a Marte aí ó Pode Marte linha 10 Vambora rapaziada Cheio de muita pipa Que eu tenho aqui pra perder hoje Sabe o que eu tinha que fazer Mandar esse nylon todo Enrolar de novo Eu vou tentar fazer isso rapaziada Pra não me atrapalhar mais Prouta que o cara tá laçando lá Na frente lá ó Mandar meu nylon todo Nossa vamos ver que daqui a pouco já começa a agarrar Ó agarrou ó Começando a agarrar ó Aí ó Como é que agarra Olha aqui Ó agarrado o carretilho Aqui Daqui me fez voar essa praga mano O cara vindo por baixo já Ih ela cortou lá de molezinha Cortou Vai parar Vai parar Vamos ver se tem um dom Parou rapaziada Vou tentar dar uma linha Tirar esse embolo Da Minha carretilha Cara você tá vindo por baixo rapaziada Deixa eu vou lá na carretilha Que senão vai dar ruim Os caras gostam de treta mano Vou passar no com o foguete Né dele que ele vai ver só Vamos ver se eu vou editar vídeo agora Nem grudou filhão Nem grudou Já é isolado no puxão Por isso falar rapaziada Pode mais que dá pra fazer tudo Mas dá pra largar Dá pro chão Tentear Linha boa pra tudo Principalmente comendo forte Aí tão colocando Outra aqui do lado rapaziada Vou ficar esperto Já vou enrolar minha linha Porque esse menor aqui tá cheio de maldade Olha lá rapaziada É linguagem de mim ali Fazer o mesmo cruz Que o filho da outra vez Que eu entreage pra voer Ele arrebentou antes da árvore cara Rapaziada A padeira tá se errando Não sei se vocês conseguiram reparar Mas quando ele puxa Ela vem pra minha mão Ou seja Teoricamente se eu puxar Eu vou voar Mas eu vou tentar Bater um cruz aqui Meu irmão De maluco Chamar no braço Que rolar rolou Passei Errado velho Ele se ando pra cima Puxando todo errado Passei direto Ih rapaziada Vou ter que invadir a xipa Lotado filho Muita linha viu Vai lá agarrando rapaziada Pra dele Rapaziada Tô vindo aqui Tem um cara querendo me levantar Achando que eu não tô vendo Vou rebentar ele no colchão Também se ele der mole Esquece filho Ai aqui rapaziada Bateu Dez temporada Não conta não rapaziada Conta não O cara só pôs pro alto Molezinha Tu viu Eu vou ter que cortar ela de novo A dele saiu Tu acredita Na hora que eu bati na linha Ela saiu da árvore Cara Ela saiu da árvore E me cortou Olha lá Lotada Desgraça Na hora Que velho Que velho Encostando A dele saiu Pegou no puro No nada Ela acredita Cara Cara Sabe o que aconteceu Acho que o nó saiu Olha aqui Como é que tá a ponta Parece que eu dei o nó O nó desfez O nó desfez Vai fazer Doideira Não sei Dá pra vocês verem aí Parece que o nó do nylon Se desfez mano No alto Olha aí rapaziada Esse daí é uma rainha também Isso aqui é raia rapaziada Não é peixinho não Isso é raia de combate Só de plástico Novidade também aí Que o vaguinho tá fazendo Tô botando rabiola Porque o vento tá muito forte Prefiro assim Pra ela não virar Justamente pra dar pro chão Olha lá Que fica molinha Ficou luxo Vamos que vamos E lá A raia estancou Mano Já ela sacou ela agora Estancou sozinho Que doideira mano Vambora rapaziada Vambora Botei bastante linha agora Justamente pra puxar Quanto mais linha Melhor mano Vai pegando a dica aí É rapaziada Eu vou dar linha aí Toda minha linha Pra ver se Se a carretilha Pare de agarrar Enquanto isso Vou lá naquela xepinha Que subiu lá também Rapaziada Olha lá Dei a mole Vou passar igual um foguete Que eu passei da outra vez também Como que vamos Vou mandar bastante linha primeiro Tirar toda a linha Que tem aqui de nylon Que tá tudo garrando Pra não me atrapalhar depois É rapaziada Aí batizei A carretilha Só encostou É vou levantar Que agora Agora deu ruim né Minha nota Botando aqui da frente Puxar um pouquinho mais de linha Amigo tá botando ele do lado também É rapaziada Só foi a barriga serrana Cara Quis me cortar na mão Mas olha só Da mão Tô de pôr de Marte Bora rapaziada Mais uma aí Superman Boa demais Na marivada Hoje eu não consegui Uma parada nenhuma Rapaziada Será que a gente consegue Cortar uma parada Tem que dar muita linha Né mano O cara vai mirar meu cabrito Se eu descer Ele tá morto Se eu descer Ele tá morto Esquece Toma Vai serrar na minha cara Vai serrar na minha cara Em cima do cruz Pô Larguei na hora Filho Olha de cima rapaziada Serrando Serra não Filho Rapaziada Vou encarar esse muxo aqui De raia De raia Rapaziada Porra Puxa nada Que xizão Filho Que xizão Mano Não vai levar não Tá maluco De raia De pó de Marte Que é áspera Mano Ah filha da mãe Ele se errou em cima da hora Mano Não deixou virar Tá valendo Mano 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 Mano